Te exalto Tu Pai, meu Abapai Tu és meu e eu sou Teu para sempre Te adoro, Pai Querido Pai Quando eu Te vejo, me vejo em Ti Tua é a honra Tua é a glória Digno de louvor e de receber Nossa adoração Tua é a honra Tua é a glória Tua é a glória Tua é a glória Tua é a glória Digno de louvor E de receber Nossa adoração Tua é a honra Tua é a glória Digno de louvor E de receber Nossa adoração Tua é a honra Tua é a glória Digno de louvor Digno de louvor E de receber Nossa adoração Tua é a honra Tua é a glória Digno de louvor E de receber Nossa adoração Tua é de novo Te exalto Pai Meu Abapai Eu te adoro Te exalto Senhor Tu és Tu és meu Abapai Senhor Aleluia Tu és digno Jesus Te exaltamos Te adoramos Oh 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 Amado Legenda Adriana Zanotto